...integral e conseguimos aprovar o ProUni Municipal. É a única cidade no Maranhão onde a Prefeitura paga o ensino superior. Claro, quem não deu para pagar de todo mundo que tem que ser aprovado no vestibular, mas a escolha da faculdade não depende de mim, depende do próprio aluno. Escolha a faculdade, faça o vestibular, requeira que nós vamos pagar o quanto pro gestor. E a lei é clara, é uma lei municipal. Qualquer prefeito que assume a cadeira que eu estou ocupando nesse momento, não será uma obrigação de manter o ProUni Municipal, para que a cidade possa desenvolver. E hoje o Caxias é exemplo, sim, é exemplo de dedicação, é exemplo de que a gente faça uma boa administração, mas a educação tem sido propiciada, claro, pela Anaceli, agora não somente ela. Todos aqueles que fazem a educação de Caxias, os professores, coordenadores, o pessoal da parte administrativa, os dirigidos, os alabores, os merendeiros, todos que fazem a educação, tem propiciado a educação de qualidade. E aqui eu lembrei que eu não vi no fundo, o fundo da Luluzinha, que estava ali no fundo, ali representando aqui, que foi criada na gestão aqui da professora Anaceli, que tem todos os eventos da educação valorizando e mostrando que a gente pode cada vez oferecer mais. É importante que nós possamos entender que a gente tem que melhorar a cada dia, que a gente tem que oferecer muito mais. Esse jovem precisa da nossa função. Foi por isso que continuou o final do ano, a gente deu todas as atividades. Foi 15 de outubro, foi o primeiro abono aos professores. Em dezembro, tem mais dois abonos aos professores, que a gente chamou de 15º e 16º. E em dezembro, em janeiro, temos os 17º salários. A gente implantou este ano, eu já anuncio as novidades que a gente antecipa aqui. Eu já digo que Caxias será a primeira cidade do Brasil a antecipar a primeira passada do 13º. E quando a gente paga em junho, em junho, nós vamos pagar em maio. E quando é em junho, em junho, será o primeiro abono. Quando é em outubro, será o primeiro abono. Quando é em terceiro, será o terceiro abono, meu irmão. A gente está feita a conta aqui, que a gente vai dar a cidade agora. Já digo a vocês, e já digo mais, não será como só os professores. Será vigia, será dois, mais e meio. Como é difícil, isso é o primeiro abono, isso luta. Ao prefeitura responsável, ao prefeitura que pensa naquelas crianças que tivessem doirinho. Eu tive a oportunidade de estudar. Eu sou engenheiro civil, mas eu fui professor. Aqui no meu lado direito, tem escola, tem escola que nasce uma sarinha. Fui professor de três turmas do ensino médio, no primeiro ano. Fui professor de três turmas do segundo ano do ensino médio. De três turmas do terceiro ano do ensino médio. Professor de matemática. Fui diretor da escola por seis meses, durante dois anos. E fui professor, e aprendi, e senti de pé, a necessidade que os professores têm de ser valorizados. E eu queria fazer mais, eu queria poder fazer mais. Mas o que eu tenho, não ficou pra mim. Quando eu digo eu, eu falo prefeitura, eu falo educação. A gente levou. A gente levou por esse recurso a quem mais se dedica. A quem me tomou no dinheiro. Porque se eu sou engenheiro, eu passei com a senhora Josué. Na mão de dezenas de professores. Dezenas de educação de cultivo. De educação de ensino médio. De educação de tudo é de novo. A essas pessoas, eu dedico o meu profissionalismo. Eu dedico a tudo que eu aprendi. A educação que eu tenho, partiu da minha casa sim. Mas os professores só foram e continuam sendo esses meus pais. E tudo que eu vim a fazer, ainda será pouco. Mas será uma distância totalmente diferenciada. Comparado com todas as administrações anteriores. E aqui eu não vou jogar pedra em nenhum. Mas que os senhores, que as senhoras, façam comparações. De o que foi e do que é hoje a educação de Caxias. Mas eu preciso cada vez mais da dedicação de vocês. E nós, no mês de março, vamos encaminhar um projeto à Câmara Municipal. E vamos torcer, torcer não. Eu tenho certeza da consciência que todos vocês que fazem a Câmara Municipal vão aprovar por unanimidade, que é chamado de um projeto de gestão escolar. Esse projeto, nós temos que dizer o seguinte, que as 3 milhões de escolas, as 3 milhões de escolas, com melhor ideia, que for direcionado, todos os professores, todos os funcionários, serão modificados por um salário a passo. Todos. Essa história não será escolhida por mim, mas é escolhida pela gestão. Então nós vamos investir esse ano, depois de um ano de pandemia, um ano de pandemia, que assorou o mundo como um todo, que tirou dezenas, centenas, milhões de vidas. Chegou a hora de resgatar, resgatar. E vocês fazem parte disso. As nossas crianças, os nossos jovens, os nossos pais, estão com receio de colocar seus filhos em escolas. Nós já vacinamos quase 10 mil crianças. Mas precisamos vacinar mais. Como disse, meu irmão, é a cidade que mais vacinou. Eu vou todos os dias preocupado com a saúde desses jovens, dessas crianças. Porque talvez desse aqui, talvez desse auditório, talvez o que mais sofreu foi eu, que perdi o treino na minha casa. E eu não quero que ninguém passe por isso. Mas é necessário que vocês possam me ajudar. Agora, nós estamos aqui buscando o caminho de entregar em cada escola, para cada aluno, um kit, um kit, que será um kit que determina o protocolo, Ana Célia, o protocolo da Organização Mundial de Saúde, que é o alto, que é um produto básico, não é nem alto, mas que ele combate, que ele tira os germes, que ele combate a questão da Covid-19. E aí eu quero a participação de todos vocês. O momento é de reflexão, o momento é de entendimento, o momento é de volta às aulas. Mas nós nunca paramos. E quando falaram que as aulas pararam no ano passado, pelo contrário, nós tivemos aulas online, nós tivemos aulas em moto, tivemos aulas na TV, tivemos aulas no rádio. E os professores trabalharam como nunca. Os professores nunca pararam de trabalhar. E ainda mais, tem que dedicar muito a luz. Hoje, para ser professor, não é meramente um administrador, não é meramente um profissional. É uma pessoa capacitada, além da capacidade, é uma pessoa que tem mais amor do que qualquer outro. Que é dedicador para os seus filhos e para todos os filhos e para os outros. Que para a educação, não é só a educação escolar, é a educação de respeito, é a educação de amor, que vocês merecem. Todo o nosso qualquer respeito. Respeito do Maranhão, do Brasil, como um todo, que alguém precisa falar para vocês. E nesse momento, Deus me deu uma oportunidade. Me deu uma oportunidade como gestor, de gerenciar o mundo sem ficar cheio. Cabe a mim, cabe a mim toda a pré-logativa de trabalhar. Mas é bem verdade que nem Cristo agradou todo mundo, socorro. Mas eu também não vou agradar todos. Eu faço o meu papel. Eu ando de cabeça erguida. Eu olho nos olhos de cada um. Sabendo o que eu posso fazer, eu estou fazendo. E eu até concordo, quando disse que é pouco, porque a gente pode fazer hoje pela educação. Mas a saúde, eu queria poder fazer a mesma coisa. O recurso que vem para a saúde, é recurso que com quem destinar. Não chega metade da educação. Então, se eu passo para a saúde, eu digo que eu posso. Mas não é fácil. Gerenciar um município com quase 200 mil habitantes, com 835 povoados, com mais de 100 bairros, com uma população que está carente, que precisa de um apoio. Mas eu me dedico todos os dias. Quando, como disse a Ana, com a morte dos deputados argentinos, sofri, mas eu não sofri somente por amor. Eu não sofri somente por psicológico, da ausência de um pai, da ausência de um irmão, de uma irmã. Eu sofri por juntar em paz, os deputados que pudessem ajudar, e ela não importa para Caxias. E vocês sabem como é que funciona a política? Se não tem alguém aí em cima, as coisas vêm. Se não tem, não vem mesmo. E é assim que funciona. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. O Maranhão é o único Estado com 18 deputados federais que não tem uma única mulher representante da classe feminina. E enquanto a classe feminina é a maior do país, ele precisa analisar e verificar isso. O refeito é o que nós temos que ter, com as mulheres como um todo. O Maranhão precisa enxergar tudo isso. E ao dizer que um deputado federal trabalha, falta muita coisa em Caxias. Eu esperei que não tenha recurso, como disse que todos que me perceberam, e a English editors não tem conforme. Mas segura aqui. E ninguém pode ter de fora no pé.